Olá meus amigos, mais um ensaio da JTS, desta vez com uma música inédita que a gente fez especialmente para a Cheatsen Fest. Aguardamos todos lá e assim a gente segue. Musical JTS! Aqui chegando então tocar para a festa animar, trazendo muita animação para todos alegrar, trazendo muita animação para todos alegrar. Música Desde o tempo de infância, vamos sempre nos pertençoar, sempre junto com irmãos, não paramos de notar. Desde o tempo de infância, vamos sempre nos pertençoar. Música Música Assim surgiu o JTS, essa noite. Música 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 O povo todo se diverte com a nossa apresentação, bate palma, canta e dança, até a última canção. Música Música Salve a banda JTS, que orgulho é Jareba, que Deus sempre nos proteja, vai nosso abraço de coração. Música 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 Música